DOC ONLINE Comer com os olhos Charles Foster Kane é Roberto Marinho em Beyond Citizen Kane Mas o documentário do inglês Shamanartalk não procura o Rosebud do fundador da Rede Globo Pretende apenas demonstrar como a mídia, e mais concretamente a TV Globo, se serviu do poder e o poder se serviu da Globo A televisão de Marinho ajudou a construir uma ideia de Brasil que depois portou Beyond Citizen Kane é por isso também a parábola do espectador Comer com os olhos O documentário começa e acaba no auge do Império da Globo Marinho já tem 87 anos O canal de televisão que nasceu na ditadura chegou à democracia À sombra do poder corrupto de Collar de Mel Num país onde mais 25% da população não sabe ler Mas 200 milhões passam um dia a ver televisão Comer com os olhos O inglês Shamanartalk viveu nos Estados Unidos Regressou à Europa para escapar à Guerra do Vietnã Trabalhou na BBC Foi consultor da Frelim para a criação de uma indústria do cinema em Moçambique Neste documentário usou imagens de arquivo e depoimentos de antigos executivos da Globo Para mostrar como Roberto Marinho deu a mão à suposta Revolução Democrática A ditadura militar chegou a patrocinar a compra de televisões a crédito Comer com os olhos Roberto Marinho morreu 10 anos depois da estreia deste documentário 10 anos depois da morte dele A Globo admitiu ter apoiado a ditadura militar Nesse ano de 2013 Havia maior número de televisões por família do que figuríficos 73% da população admitia ver televisão durante todo o dia Na emissão da manhã Os temas da atualidade nacional Recebiam menos atenção que o trânsito ou o bloco meteorológico Comer com os olhos Simon Hartog morreu em 1992 Sem ter visto a TV Record Comparar os direitos de exibição do seu documentário Ou Jair Bolsonaro chegar à presidência do Brasil As verbas da publicidade estatal Foram deslocadas da Globo para a TV Record A televisão do Bispo Edir Macedo 18 milhões de euros em 2019 A quarta emissora a ser inaugurada no Brasil nos anos 50 Foi vendida ao fundador da IURT Que depois ajudou a eleger o presidente Comeram com os olhos Comeram com os olhos A televisão do Bispo Edir Macedo A televisão do Bispo Edir Macedo A televisão do Bispo Edir Macedo A televisão do Bispo Edir Macedo